Pelas próximas 24 horas os meus amigos Brunai e Joãozinho vão se divertir naquela casa flutuante E essa aqui é uma casa de um real, pelo menos tem um teto né E as minhas amigas pombas Tchau Essa é uma casa cinco estrelas deserta que flutua no meio do lago Enquanto eu vou passar as minhas férias aqui debaixo dessa ponte Alguém? E as nossas férias vão ser? Que maneiro, uma casa que flutua na água? É por isso que se chama casa flutuante né Ah, entendi É, agora eu só preciso pensar em algum jeito de passar o tempo Tem as minhas amigas pombas, um pouco de teia de aranha Pelo menos tem água né É, na verdade eu nem sei o que é aquilo ali O que será que o Brunai e o Joãozinho estão fazendo hein? Que linda Ai, estamos chegando, vai ser as melhores férias da minha vida O que a gente está esperando? O que? Casa flutuante aí morreu Mas como será que vão ser as férias do Natan? Ah, eu queria ir tanto pra lá Eu tenho um real né Pela primeira vez na história do canal Eu vou fazer uma jornada Sem os meus amigos saberem E eu vou até a casa flutuante Espera aí, deixa eu perguntar a opinião da colmeia né É uma boa ideia a colmeia É, se a colmeia falou, está falado Partiu casa flutuante Com apenas um real Irada essa casa, mas como é que ela não afunda hein? Olha o tamanho dela Ela boia Tenho certeza João Você acha que ela vai afundar, Brunaco? Olha aí, vamos explorar a casa Ah, tá bom né Vai explorar, que maneiro Nossa, tem até churrasqueira Vamos ter que fazer uma carne aqui Tem até caiaque Meu Deus Esse caso é muito irado Brunai, vou embora Cadê você? Não, não tá aqui Ah não Eu esqueci de parar o barco né Valeu João Boa Muito bom, muito bom Não custa pedir uma caroninha né Vai que dá certo Carona Carona pra Gijanópolis Eu Eu Carona Carona Caroninha na moto Ah véi Carona 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 Opa moça, obrigado por parar Eu tô indo lá pra casa flutuante Sabe onde é que fica? Casa flutuante Ah, Gianópolis, Cidade do Lobo Eu tô indo lá pra aqueles lados, se quiser ir Pode ser, perfeito Aí você me deixa lá pertinho Bora Deixa comigo Entra aí moleque Mel do pó Irado Licença Só foi assim Tá, pode deixar E foi bem da hora de conhecer a dona Chica Ela me deu várias dicas da região E depois de alguns quilômetros Cheguei É aqui moça É aqui que eu posso te deixar Tchau moça Tchau moleque Valeu, tchau tchau Bem no meio do nada né A minha intuição diz que é pra lá Olha como é forte E o quarto é todo indivíduo Que maneiro, que maneiro Filha fé da minha vida Que moça, que moça, que moça As camisetas do canal Agora sim Rosa Pelo menos eu fiquei com óculos Vamos pra cá Vamos ver ali Nossa Uma vitrola Eu sempre quis ter uma Nossa, que legal Minha avó tem uma dessa também Mas você sabe como é que liga aí, João? Não Ah, deve ser assim, ó Que moderna Todo cuidado é pouco, Brunato Vamos ver Ih E nós descobrimos que estamos no meio de um lago E não tem como chegar a nenhum suprimento aqui Eu só tenho que chegar no centro da cidade Porque aqui não pega nem internet E quem sabe alguém lá me conta a localização da casa flutuante Vai ser moleza Depois de muito tempo caminhando nesse sol escaldante Finalmente cheguei no centro da cidade Agora tá mais fácil Tem vários comérciozinhos por aqui É, Joanópolis Aquela moça da carona me falou que era a cidade do lobo Ah, não entendi muito bem, não Mas eu não conheço nada aqui É a cidade do lobo? Eu não sei se é verdade, né? Mas não vou arriscar, não Melhor pedir uma informação Com certeza alguém aqui consegue me ajudar Porque só dessa caminhada já deu uma fome Vem, né? Que eu só tenho um real E tem mel aqui Até pão de mel Vem, né? Que é nove pila, né? Eu vou pedir só a informação Opa, senhor irmão Boa tarde Você sabe onde é que fica a casa flutuante? Casa flutuante Não sei dizer o certo não, hein? Mas deve ser na represa Porque o único lugar que tem água é a represa Agora pra você se informar certinho Restaurante Deck Mineiro Tá subindo aqui A quarta direita, a terceira esquerda Vai até o fim da via Muito obrigado Valeu Valeu O que você tá fazendo aí, João? Eu quero pular do lado de cima na água Subir em cima da casa? É Não, não, não Pode descer daí Nada de perigo Pode descer Tá bom Nada de coisas radicais Tá Se ele falou que aquele restaurante Tem a informação É pra lá que a gente vai, né? Joanópolis O que tem a ver com Cidade do Loco? Eu sei que tá bem quente, né? Alguém podia me dar uma caroninha Caroninha Caroninha, pastorante Deck Mineiro Caroninha Caroninha Queria tomar caroninha, né? Opa Caroninha aqui Opa Caroninha, velho Não dá Eu tô indo pro restaurante ali na frente Vamos conhecer o Jonópolis Bora conhecer o Jonópolis Você tá aqui mesmo? Da hora Aqui já tá bom demais Muito obrigado Valeu, vai com Deus Tamo junto Abraço, Manu Já saí do ladinho Logo ali, Zé Já que a Bruna não me deixou divertir pulando de cima da casa Eu vou me divertir assustando ela Galera Tô aqui na missão Eu vou entrar embaixo da casa E puxar o pé dela Ai, ai A natureza é tão bonita Mas Será que não tem nenhum jacaré nesse lago? Galera Tô aqui embaixo da casa Que medo Essa água tá muito verde Eu acho que é xixi da Bruna Olha o pé da Bruna ali Peguei Jacaré, jacaré Jacaré Ah, seu bobão 3, 2, 1 Carajou Mas E o Netan? O que será que ele tá fazendo agora? Finalmente Ah, que menino Se não tiver informação aqui Não sei mais o que fazer Ô, meu velho Beleza Você sabe onde é que fica a casa flutuante? Claro, pô Fica alguns quilômetros daqui Sabe mesmo? Sei mesmo Perfeito Vou só ver a localização certinho e já te aviso Localização? Maneiro Acho que vai dar certo Peraí Que? Uma cama elástica E eu vou ter que ir lá Sai daí, ô moleque travessa Ô, meu irmão Desculpa aí É que eu não aguento ter uma cama elástica não, velho Olha o tamanho desse chinelo Você não acha que isso é muito grande, não? Isso aqui é pra criança Ô, meu velho Mas aí Que boa Ó, a localização é lá perto do bairro do altar Certo? E é lá depois da floresta do Cavalo Branco Certo? Então essa marmita pra você Isso é muito útil Valeu, irmão Tá me junto Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior Na hora de esporte radical Paz interior Que foi, João? Foi Vamos dar um rolê de caiaque? Onde é que você achou isso aí? Tava ali Será que não tem nenhum jacaré de verdade aí? Ah, não tem Confia em mim Vamos aí É, não confia não, né? Vamos lá O João tá lá atrás E mal ele sabe Que eu vou dar um sustinho nele Que nem ele fez comigo Vamos ver se ele vai cair Porque eu tenho certeza Que ele também acha Que nesse lago tem jacaré É muito propício Pra ter um jacaré Com quem você tá falando aí, Bruna? Ah, não Não tô falando com ninguém, não Tô falando sozinha Ô, João Alguma coisa tá prendendo aqui meu remo O quê? Não, é sério Alguma coisa puxou meu remo Como assim? Para de brincar Não tô brincando É sério Ô, para, para, não Bruna Cadê ela? Meu Deus Bem que ela falou que podia ter jacaré Olha isso, cadê ela? Ô, peixinho Devolve ela aí Na moral Bruna Alguém viu a Bruna? Ah, Bruna Se assustei? Não tem graça, velho Teve graça, filho Ai, meu coração Ah, bora voltar pra casa logo Vamos? É, tá na hora Será que eu tô perdido de novo? Perfeito Com certeza Com certeza aquele cara É local aqui das áreas Opa Beleza? Muito bem Oi, meu irmão João, mano Qual que é seu nome? João João Você consegue me dar uma carona Se eu pular ali atrás? Boa, João Vai cair, mano Nossa, que fome Ah, verdade A fome bateu A gente remou tanto E não tem nada pra comer Aqui nessa casa O que é esse livro aí do seu lado? Não sei Tava aqui já Serviço de quarto? Uhum Vamos ligar lá Nove Oito Oito Sete Alô? Nesse número Serviço de quarto Aqui da casa flutuante? É? Comida Tem comida? Comida, moço Muita comida Tem, tem comida Sushi, sushi Pode ser sushi Pode ser qualquer coisa Não, qualquer coisa não Sushi Qualquer coisa Obrigada Vai vir Vai Achei que a gente ia morrer de fogo Nossa, que demora Minha barriga tá até roncando É, ele não chega nunca Tá vindo um barquinho lá Será que é o serviço de quarto? Será que é ele? Nossa, comida Só pode ser Vamos pegar lá Vamos, vamos, vamos É aqui É aqui Ele tá vindo, ele tá vindo Comida Eu acho que é sushi Não, não, eu acho que é hambúrguer, João Que delícia, que delícia Nossa, comida Você viu esse quarto? É aqui É aqui Ah, pega aí, ó Pega Eu sei que tem uma né pra essas coisas aí, ó Pega, João O pão É um pão Pega, João Deixa eu comer pãozinho Salvou o pão? Achei Ai, tá molhado Ah, mas eu achei que era sushi É, pão molhado A gente só tem pão molhado Só é bom juntar todos esses pães aí, viu, João? Porque vai que vem um jacaré comer Verdade Tava com tanta some Queria comer aquele pão Eu ainda tenho pão molhado, quer? Não, molhado? Não, valeu O que é isso aqui, João? Isso é esterco Obrigado Esterco? É Esterco? O que é esterco? Tá colocando as plantas Ah, então é isso, né? É, de acordo com o seu João Esterco é o que ele usa pra colocar nas plantas Então acho que não teria problema eu subir em cima pra pegar uma carona, né? Até hoje eu não sei o que é esse esterco Mas tava um cheiro meio estranho Uhul, uhul, férias de um real Estou curtindo Ó, seu João, mas pra onde é que a gente vai? Pra lá Pra lá, aquela direção? Isso, pra lá Top, fechou É, o seu João me deu várias dicas de como chegar na casa flutuante O único problema é que tinha uma floresta no meio A floresta do cavalo branco Mas, peraí E esse livro aqui, o que mais ele diz, será? O livro da casa? Hã? Cuidado, lobos Será que tem lobo aqui perto, João? Irado Eu ouvi dizer que aqui é a cidade dos lobos Que irado o quê, João? E se ele vier aqui? Ele vai vir aqui como? Nadando? Ah, é, né? Que bom, né? E se a gente procurar ele na floresta? Ah, não Eu não sei se é uma boa ideia Muito perigoso Vai que tenha lobo mesmo Tá bom Fica aí sozinha, então Ah, sozinha? Não, eu vou junto, eu vou junto Não vou ficar sozinha, não Partiu Bora, João Lobinho Ô, João Eu não estou entendendo Por que a gente vai procurar esse lobo Ah, bora aí Vai ser divertido Divertido? É É o lobo Mete o pé Olha, seu João Tamo junto Ele disse que a floresta é para essa direção Eu só tenho que atravessar, né? Mas se na entrada da floresta já tinha uma aranha desse tamanho Imagina lá dentro Mas é pela colmeia, né? Estou quase lá, não dá para desistir agora Partiu a floresta Tá Teoricamente é só continuar seguindo nessa direção Que eu chego no final da floresta É, eu não sei se é para lá Ou para lá É, eu acho que eu vou para essa direção aqui, como é Porque daqui a pouco a luz vai cair Eu não quero ficar nessa floresta de noite É, já fazia 20 minutos que eu estava andando nessa floresta E nada de sinal do cavalo branco Será que eu estou no caminho certo, colmeia? Isso aqui nem está parecendo que é uma trilha Foi quando eu decidi subir numa árvore Para ver tudo lá do alto que... Ah Daqui dá para ver bem melhor Espera aí Colmeia É ele É ele Vocês não estão acreditando Eu acho que é o cavalo branco albino E se ele está ali Quer dizer que... Que... Aquela deve ser a represa A represa da casa flutuante Amigão Você nem imagina a ajuda que você me deu hoje Estou chegando, Bruno Estou chegando, Joãozinho Tchau Me falaram que se você assoprar um dente de leão E fizer um pedido O seu desejo se realiza Eu quero reencontrar os meus amigos Ô, 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 João Será que o Natan está se divertindo também? Ô, Natan eu não sei Mas que tal a gente dá uma festa? E a gente vai convidar quem, João? Convidar? Já tem nós dois Depois de uma caminhada longa Eu encontrei alguma coisa Não Então eu acho que... Eu acho que... São eles São eles Estou chegando Bruno Joãozinho Bora Esse barquinho É quase o pôr do sol Ainda dá tempo Bora Vai dar tempo como é O pôr do sol é agora É só eu chegar lá e menos de dois minutos Para o tempo, para o tempo Eu gostei das nossas férias Eu também Mas eu estou com saudade do Natan Que barulho é esse? Um barco? É barulho de barco Está chegando! Quem que está lá dentro? Não! Está Natan! Matou? Marmita! 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 Chega! Pelo menos agora você não deixou cair que no pão, né? Como é que foi o dia de vocês? Foi bem legal isso O meu foi irado E eu só gastei um real Sério? Aham Eu fiz amigos no caminho Passei por experiências que vou me lembrar para sempre Entendi que dinheiro não é tudo A amizade é o mais importante E agora vamos poder aproveitar essa casa todo mundo junto Conseguimos! Se inscreve no canal Rumo aos 20 milhões E a colmeia é muito forte Até a próxima e... Fui! Fui!